Música 26 de novembro de 2005 Depois de 11 anos na Série B O Náutico em casa decidiria uma vaga na primeira divisão Do outro lado o Grêmio precisando de um empate Para retornar à elite um ano depois do rebaixamento Mas naquele dia, ali no Estádio dos Aflitos Não havia só uma vaga para a Série A do Brasileirão Tinha também um lugar na história do futebol E ela começou a ser escrita na metade do primeiro tempo Com o Bruno Carvalho Do gol o Galato viu a trave brilhar No segundo tempo o Anderson, que na época tinha 17 anos, entrou Uma substituição que mais tarde mudaria o jogo Só mais tarde, porque muita coisa ainda ia acontecer nos aflitos Depois de uma mão na bola o Grêmio perdeu o escalone Logo em seguida o árbitro Chalma Belgrano deixou de marcar um pênalti claro Só que três minutos depois marcou mão e o pênalti que transformaria toda a atmosfera daquele jogo O Patrício perdeu a cabeça e acabou se cruzando Os jogadores do Grêmio estavam transtornados Beberam a linha nas inflamações e sobrou um pouco de risco Dessa vez por dois O caos estava instalado Em pouco tempo o gramado estava tomado Reservas, treinadores, recortes, cinegrafistas, dias do mundo Foram 25 minutos com o jogo parado 25 minutos de descontrole Ainda teve o quarto vermelho, agora para o Domingos Vamos lá, então eram 35 do segundo tempo Dali para frente seriam 7 jogadores contra 11 E o Náutico ainda tinha um pênalti para bater Um golzinho ali deixaria o Grêmio na segundona E levaria o Náutico à primeira divisão Mas o futebol, amigo Ele não se afechou no improvável Ele desafia Foi impossível Mas ainda tinha mais Na sequência do pênalti o Náutico perdeu o capitão Vermelho para bater Vermelho para bater E aqui o amarelo E se ainda faltava alguma coisa Era o último ato da batalha dos atuais A última passagem de uma história que nem o mais ousado dos bateristas escreveria De tão irreal que era O Grêmio foi campeão da Série B E o Náutico reconheceu o nome Aí eu pergunto O que pode ser tão incrível quanto o futebol? Eu daqui 50 anos eu vou olhar para o meu neto Vou contar essa história Ele vai falar Vovô, você é um grande mentiroso O futebol é isso Não precisa jogar dado ou acreditar em coincidência O futebol simplesmente acontece Se manifesta E às vezes é assim Em estado bruto Imprevisível Cruel Visceral Surpreendentemente maravilhoso